Pode se quiser, vinheta. Peguei a área e não fui. Olá, eu sou o Vitor e hoje nós vamos fazer barba, cabelo e bigode de Forming, volume 1 do Jesse Moynihan. Eu tô dando esse tempo rosa da vinheta. Bom, pessoal, essa semana não tem entrevistado aqui no canal porque... A cerveja fazendo efeito. É isso, meus caros. Essa semana não tem entrevistado no Quadrinhos pra Barbados, mas é por um bom motivo. Essa semana a gente tá estreando um novo quadro que é o Barba, Cabelo e Bigode. Nesse novo quadro eu e Lobo vamos resenhar alguns livros que a gente acha interessantes ou webcomics, e-books, documentários, filmes, adaptação de história em quadrinhos, seja lá o que for. E vamos intercalar com os entrevistados que a gente já publica habitualmente no canal. Bom, o Forming chegou até mim porque o meu irmão me deu ele recentemente, há um mês atrás, de presente de aniversário. Ele leu o livro, achou o livro fantástico, achou que eu fosse gostar também. E realmente o livro é muito foda. O Jesse Moynihan, ele é um norte-americano. Ele trabalhava como escritor e artista de storyboard da animação Hora de Aventura, que aqui no Brasil vai ao ar pelo Cartoon Network. E eu acho que o livro tem até um, ele até dialoga em certo ponto com Hora de Aventura, sabe? Parece uma versão pra adultos do Hora de Aventura. Tem altas escatologias, assim. Tem uma hora que o cara caga no chão e começa a deitar em cima do cocô, assim. Tem umas cenas muito bizarras que não dariam pra passar no Cartoon. Não tem os personagens do Hora de Aventura, mas todo esse universo maluco que beira o nonsense que existe no Hora de Aventura está também no Forming. Então acho que quem gosta do desenho, com certeza vai gostar também do livro. O Jesse começou a publicar o Forming no site dele, enquanto ele ainda trabalhava no Hora de Aventura. Ele acho que ia publicando por páginas desde 2009, e esse livro começou a ser compilado em volumes pela editora No Bro, que é uma editora inglesa de quadrinhos independentes. E acho que ele atualmente está trabalhando no volume 3. Você pode, inclusive, ajudar ele a produzir os novos capítulos através do Patreon. O Patreon é um site de apadrinhamento de artistas. Ele é diferente do crowdfunding, que já é bastante difundido aqui no Brasil, porque no crowdfunding você investe uma grana em troca de um produto. E o Patreon não, você apadrinha o cara mesmo. Você dá uma grana mensalmente, não é uma cota única, como é o crowdfunding, e dependendo dessa cota que você paga pra ele, você tem acesso a algumas coisas, algumas áreas exclusivas do processo de criação desse determinado artista. Com cotas de 1 até 5 dólares, você consegue apadrinhar o Jesse pra ele continuar produzindo o Forming de forma independente. O Forming foi publicado aqui pela editora Bolha, que é uma editora muito legal daqui do Rio de Janeiro, que publica livros que as editoras maiores não publicariam porque talvez não tenha tanto apelo comercial. E é muito importante o trabalho da Bolha, porque ela consegue trazer títulos que até pouco tempo atrás a gente não teria acesso. Então tem duas maneiras de você conhecer o trabalho do Jesse. Ou através do livro da Bolha, que está à venda no site, pelo menos na data de publicação desse vídeo, tem o link aí no post. Ou através do site do próprio Jesse, onde você pode ler na íntegra, inclusive capítulos posteriores ao que já foi publicado aqui no Brasil. Mas está tudo em inglês. Então eu vou ler o review, a resenha, o resumo do livro que a Bolha deixou no site deles. E eu ainda colocaria mais um ingrediente nesse liquidificador, que são personagens bíblicos. O Jesse, além de colocar essas criaturas mitológicas e muitas vezes bizarras no livro, ele passa por alguns personagens, como Noé e Caim e Abel. Esse livro é passado no início da formação da sociedade humana. Vêm esses seres interplanetários, mitológicos, para a Terra, para explorar a gente, obviamente. E os seres humanos viviam super de boa, assim, viviam em harmonia com a natureza, com os animais. Não tinham uma linguagem oral, mas se comunicavam através da telepatia. E os caras chegam aqui e cagam tudo, assim. Chegam aqui falando muita merda, explorando as pessoas, cagando toda a relação que os seres humanos... E é meio a história da colonização das Américas, essa porra, né? E é engraçado a linguagem que esses caras têm, assim, a maneira como eles falam. Tem um diálogo que eu acho muito foda. Tem esse cara aqui que é uma entidade, que é uma cabeça de um lobo decepada. E ele está se comunicando com um filho desses seres que chegam aqui na Terra. Aí o cara vira para ele e fala assim, vamos falar na real por um segundo? Aí fala, eu estou na real. Não, eu quero dizer na real, na real. O que você quer? Eu gostaria que você deixasse de ser um cuzão. Então, eu acho que a tradução do livro é muito boa. É, o trabalho do... Vamos ver quem é o tradutor. O trabalho do Tiago Gomide Nasser, ou Nasser, é fantástico, porque ele conseguiu pegar toda... Toda sacanagem que tem no material original do Jesse e traduzir para o português, usando expressões muitas vezes até marginais, assim. Parece que os caras vieram do espaço para invadir uma boca de fumo na Terra, sabe? E eu acho isso do caralho. As cores do Jesse Mooneyham são muito legais. O livro, ele é todo feito em guache, sabe? Então, ao mesmo tempo que ele cria umas criaturas muito bizarras, assim, ele tem uma sofisticação no uso das cores e no acabamento das linhas que é muito foda. Eu vi ele falando no site que eu acho que ele faz uma média de duas páginas por semana, ou seja, tem um trabalho grande, assim, uma pedalada forte em cima de cada página do livro. Então, você pode apadrinhar ele para ele continuar produzindo, pode simplesmente consumir o que está no site ou comprar a edição publicada aqui pela Bolha, que está muito bonita. Tem um tecido aqui dando acabamento na lateral do livro, com... Isso deve ser uma serigrafia com uma tinta prateada. É super bonito o livro. Ele fez uma animação... Calma aí que eu já estou lembrando. Olha só, está vindo. É a... Manly, lembrei. E o Manly, ele dialoga com esse universo maluco do Forming, assim, essa coisa que é uma ficção científica com uma linguagem informal. É um trabalho muito particular, assim, tem muita assinatura o trabalho do cara. É difícil estabelecer um paralelo ou tentar imaginar que tipo de referências que ele bebeu para chegar nesse universo. Se você leu o Forming, gostou, comenta aqui para a gente, vamos conversar sobre isso. Se você também não leu, mas ficou curioso, quer saber mais, quer tirar alguma dúvida, comenta que a gente tenta tirar essas dúvidas dentro do possível. É isso, se inscreva no nosso canal para deixar a barba sempre em dia. Obrigado pela preferência e volte sempre. Oi, ficou bom. Fazer mais uma? Vamos. Pode diminuir um pouquinho, Alas, que eu estou começando a ficar com calor. Com calor? É. Ele quer diminuir a temperatura. Diminuir a temperatura. Ele quer diminuir a temperatura. Ele quer diminuir a temperatura. É. Não, tudo bem. 16. Ficou a 16. Você perdeu um nível. É a pressão. Tá bom.